Vem aí, Gabi Sousa! Oi, gente! Gabi, como vai? Bem. Tudo bem, Gabi? Tudo. Quantos anos tem, Gabi? Acabei de fazer 11. Acabou de fazer 11? Ah, e cadê o bolo? Ah, faz tempinho, não faz tempinho, foi mês passado. É, mês passado o bolo... Eu já comi todo o bolo. O bolo já estragou, por isso que tá gorda desse jeito. O meu bolo inteiro? Não. Você mora onde? Eu moro em Sumaré. Sumaré é o quê? Cidade? Sim. Pra lá de Campinas? Sim. Sumaré é onde tá cheio de libanês. Você é libanês? Você é libanesa, não? Não. Aí, quando fui em Sumaré, tinha tanto libanês que eu comi esfirra aberta, esfirra fechada, quibe. É, uai. Tem um pessoal maravilhoso lá. Você vai fazer o quê? Hoje eu vim homenagear meu cantor preferido, MCWM. Vim cantar... Quem? Eu vim homenagear meu cantor preferido. Quem é? MCWM. Quem? MCWM. Você vai cantar o quê? Rap? Fuleiragem. 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 Fuleiragem é funk? Sim. E você vai homenagear? MCWM. Conhece ele? Não, não pessoalmente. Nunca viu? Ele é um pouquinho mais... Não. Ele é um pouquinho mais feio que eu. Eu sou mais bonitinho que ele. Não sou mais bonitinho que ele? É. É o quê? Só uma falou? Ele é mais bonito que eu? Viu? Você vai cantar... Fuleiragem. Então espera um pouco aí. Música Maestro! Eita! Eita! Danadinha! E aí, Vavô Raul, sentiu? Cheirinho de susceta! Tchau! E a Gabi Souza dança nova E varr para todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia, vai solto Sacanagem Vem na fuleiradinha, vai solto Sacanagem Vem na fuleiradinha Vai solto Sacanagem Vem na fuleiradinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Agora é tudo que o DJ vai mudar uma aceleradinha Cheirinho de sucesso E a galera tá nova E vai pra todas as meninas As quebrava de verdade, vem na coreografia Vai solta sacanagem, vem na fuleiradinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai comigo, vamo comigo, gravinho, vamo comigo E agora é tudo que eu dizer, vamo dar uma celeira Cheirinho de sucesso Que lida, que boa! MCWM Pr genres Prazer em nós Gáo Tudo bem, Guilherme? MCWM, sucesso em todo o Brasil, fora do Brasil. Certo? Agora você vai sentar lá e vocês também. Pode sentar.